Lugar de lixo é no lixo, não é? Errado. Para esse grupo, o lixo é matéria para lindas obras de arte. Assim funciona o programa que envolve criatividade e sustentabilidade através de muitas ideias. Atualmente, elas estão trabalhando em algo que está muito próximo de nós, o Natal. Agora a gente está fazendo um projeto do Natal, a gente está fazendo a Vila do Papai Noel. Ela é toda feita com casinhas, com caixas de leite. Você vê tudo que seria descartado no lixo. Então as casinhas são feitas com caixas de leite, garrafa que se torna anjinho, Papai Noel feito com lata de leite, leite ninho. Enfim, são várias coisas, travessas são feitas com massa de papel higiênico, com cola. Então são materiais infinitos, são coisas infinitas que a gente usa. Tudo que é descartado, muitas coisas que vão para o lixo, realmente que vem aqui na mão delas, se torna luxo. Estima-se que cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos sejam gerados globalmente a cada ano. Esse número é um indicativo da grande quantidade de lixo produzido no mundo. Por isso, esse serviço envolvendo a comunidade se torna algo ainda mais valioso. Tem a procura espontânea, que as pessoas ficam sabendo da oficina, vai no CRAS, demonstra interesse, inicia. Através de encaminhamentos dos serviços sócio-assistenciais, no caso eu encaminho, né, para poder participar das oficinas, da oficina. E tem encaminhamento das outras políticas públicas, como a educação, a saúde. Quem está participando do programa realizado pelo CRAS já reconhece os benefícios. Para nós está sendo muito importante, porque aqui nós exercita a capacidade de cada uma e a convivência com nossas companheiras. E mesmo quem ainda tem muito o que aprender, já sonha grande. Estou aprendendo ainda, mas mais para frente, se Deus quiser, vou tornar um empresário. Música